Então, pessoal, tudo bem? A gente está seguindo nos encontros, né? Seguindo nesses encontros da teoria, contemplando esse tema que é crucial, que é as quatro novas verdades e o caminho dentro de passo. Então, na verdade, é como se a gente estivesse estudando a medula óssea de todo o budismo, né? Ele está simplesmente tentando se colocar a partir do lugar de onde o Buda olhou a realidade e ele descobriu algo que, nas palavras da professora Elisabeth Limantes, né? Algo que é familiar, mas nem sempre é perceptível. Então, ainda que tu fale do Dharma, das experiências, etc., tu precisa parar e perceber que desse local parado tem um silêncio vivo que pega os nós que surgem nas experiências e, a partir daí, esse próprio silêncio, ele é, como descrito na Prajna Paramita, né? Ele é a consciência autoreflexiva, ele é a mãe dos vitoriosos. Então, no caminho que a gente está tomando, a gente já está tomando já direto o segundo giro da Hora do Dharma. Então, quando eu vejo as experiências, não tem bem alguém sólido, denso, que está sustentando aquela experiência. Eu já vejo aquela experiência a partir da vacuidade. E aí, ao invés de simplesmente ficar falando e filosofando muito sobre a vacuidade, assim, eu mesmo não tenho muita paciência para isso, assim. É melhor já entrar e ver aquilo com um olhar contemplativo. Tentar olhar aquilo de pra dentro, né? Tentar olhar aquilo e tentar experimentar o que está sendo falado. E isso leva um tempo. Isso, por vezes, também é chamado de familiarização. Ou seja, eu acesso, eu vejo, daqui a pouco eu perco. Meus olhos ficam vendados. Eu não sei o que é que houve, que eu perdi a visão. Então, eu preciso estabilizar a visão. Então, visão, meditação e a ação no mundo. A ação no mundo agora vira simplesmente lembrete daquilo que a gente está conseguindo ver como verdade na prática. Isso é algo que é simplesmente extraordinário. Aí, tendo colocado isso em questão, é bom lembrar o que a gente está fazendo. Então, no momento de estudo atual, a gente está simplesmente vendo essa transição de um caminho onde a pessoa está tomando consciência das emoções perturbadoras, das ações não virtuosas, está aprendendo a identificar aquilo, ter consciência daquilo e aprendendo a ter liberdade frente àquilo. O que é aquilo? O que eu estou chamando de aquilo é qualquer tipo de experiência que a pessoa nunca parou para olhar de modo mais profundo. Então, por uma questão de samsara, toda vez que alguma coisa surge, a gente já está lá. A nossa solução é transmigrar. Então, aquilo apertou um pouco, já está lá a cobra da identidade querendo fazer uma transmigração profunda. e a pessoa não tem uma consciência de onde é que aquilo vai dar. Ela simplesmente se move de modo responsivo. Aí, no ponto onde a gente está no texto, a gente tem um texto que é chamado O Estudo das Quatro Novas Verdades e o Caminho de Oito Passos, de 2002, se não me engano. E a gente está em uma etapa que é uma etapa de meditação. Então, seria interessante que a gente pudesse olhar isso com cuidado e com calma, porque é algo que vai nos acompanhar o tempo todo. Já que, assim, a gente está no caminho, né? Então, no caminho, a gente vai falhar, sabe? E é bom deixar isso bem claro. Não é uma coisa onde você precisa ter um super gerenciador da sua prática para você poder avançar. Na verdade, é uma coisa que vai acontecendo de um modo natural, espontâneo. Não é uma coisa que vai surgir por um esforço ou alguém botando lá no despertador do celular. Olha, agora é hora de contemplar a sua mente. E a pessoa... Sim, agora eu estou contemplando a minha mente. Não é esse que vai fazer a coisa andar. Então, nessa etapa onde a gente está, a gente já está contemplando o caminho de oito passos. A gente deu uma breve... um sobrevoo geral, né? Nas quatro novas verdades. Depois, deu um sobrevoo geral na etapa da motivação. e agora a gente está entrando na etapa da contemplação das ações não virtuosas. Como um exercício de prática, como seria isso, né? O slogan do Buda, ele seria dividido assim. Evite trazer sofrimento para você e para os outros. Isso já é uma etapa longa de prática, sim. Depois, traga benefícios reais e verdadeiros. Isso também é um exercício de prática. E por último, não dirija a sua própria mente. Então, se a gente fosse dividir isso, né? Isso seria a motivação. Imagina que a gente tem assim, a motivação por baixo, tá? Uma linha que é a motivação por baixo. E em cima a gente tem segundo, terceiro e quarto passo. Aí tem um espaçozinho, quinto passo, um espaçozinho, sexto passo. Essa também seria uma forma de apresentar. A forma que eu mais tenho afinidade é uma forma onde tu tem simplesmente o giro da roda do Dharma por completo. Então, no centro do giro da roda do Dharma tem o Dharma em si e nos outros, na borda do círculo, tu tem cada um dos oito passos. Eu vou fazer isso num desenho e nos próximos encontros eu coloco isso em evidência, né? Porque aí a gente vai vendo que na verdade cada passo reforça o anterior e não tem um que seja melhor do que o outro. Simplesmente quando tu vai aprendendo a dirigir a tua própria mente tu vai vendo que é natural que surja a contemplação sobre cada passo e por que cada passo é importante. Então, às vezes a gente acha que é muito bonito os ensinamentos sobre o Prajnaparamita, sobre vacuidade, sobre a natureza da mente, o estado búdico, etc. Mas aí seria bom a gente se perguntar se a gente está sendo honesto conosco, né? Isso cada um pode responder, assim. A gente está olhando e a gente não quer olhar, por exemplo, para um determinado apego. A gente sabe que aquilo está lá. Pois é, a aparência e aquilo está lá. Mas a gente não quer olhar. Aí a gente está esquecendo que o sofrimento vai ser inevitável se a gente sustentar aquilo por muito tempo. Aí, tendo introduzido um pouco esse lero-lero, assim, a gente vai seguir no texto. Então, na página 19 do texto As Quatro e Nove Verdades e o Caminho em Doito Passos de Autoria do Lama Padma Santi de 2002, ele vai seguir no seguinte parágrafo. não acredito que seja o quarto parágrafo. Ele diz assim, então, temos uma grade e ela vai passar por 10 pontos, que são as 10 ações não virtuosas combinadas com as 6 emoções. E vamos basculhar esses 60 pontos. Então, o que acontece? O que é que ele está querendo apontar? É que, assim, é um pouco difícil a gente digerir já de cara o quadro de 240 itens. então, a gente vai fazendo etapa por etapa porque a gente não faz sentido, sabe, por uma questão de compaixão dos budas, não faz sentido querer forçar a pessoa a ela se enquadrar em algo. A gente está no caminho de Tiresig, Então, o que a gente faz? A gente vai fazendo algo que seja mais familiar. Ao final do encontro, eu vou disponibilizar o link no site para a gente poder acessar essa mesma planilha porque ela vai vir como uma etapa de pensar, contemplar e repousar que é essencialmente uma forma de se introduzir praxe na paramita sem ficar com muita elucubração. Simplesmente tu bota a pessoa e aí, tu vê ou tu não vê? É tipo, suba, joga. Esse é o ponto. Aí, esse detalhe que ele está falando ele vai estar sintetizado nesse quadro aqui. Então, eu fiz alguns exemplos aqui. Não sei se vai aparecer aí. Olha lá. E esse quadro, ele tem no eixo vertical, ele tem as ações não virtuosas e no eixo horizontal ele tem as emoções perturbadoras. Então, por exemplo, eu marquei aqui que por inveja e por ciúme a ação de mentir ela se torna natural. Mas a pessoa não tem consciência disso. Ela está simplesmente responsiva. E ela está achando que, enfim, vai encontrar felicidade a partir desse ponto. Aí, ó. Depois, eu coloquei aqui, por exemplo, que por desejo e apego a pessoa pode ter a sensação de avareza. E ela não tem uma consciência sobre o processo. Ela simplesmente entra naquilo aí ela embolha. Então, seria bom que isso fosse traduzido no nosso dicionário. Embolhar. Porque é mais fácil de introduzir boritita dessa forma. Porque tu não vai ter compaixão porque o outro é bichinho, fofinho. Compaixão dos cílios carinhosos. Tu vai ter compaixão porque o olho brilha. O olho de Guru Rinpoche, o olho do Buda, aquilo brilha. É como aquilo brilha, tem uma energia que se move e diz, olha, deixa de coisa. Deixa de pantinho. Você não é isso. Então, vamos lá. Você precisa, de fato, reconhecer quem você é. Aí, os Budas se movem assim. E aqui também eu marquei um outro exemplo que é por carência, a pessoa pode ficar tagarela. Ela está tão carente que ela quer chamar a atenção o tempo todo e ela fica tagarela. E aí, quando a gente entra em contato com essa negatividade, brota em nós também uma negatividade ou brota a vontade de querer ajudar? Então, essa etapa, ela é muito importante porque ela vai simbolizar esse reconhecimento. Porque, usualmente, a gente pode estar defendendo uma identidadezinha ali, de leve, assim. E aí, quando a identidade se sente atacada, a primeira coisa que ela vai fazer é ela vai tentar se defender. E aí, ela gera uma ação não virtuosa como forma de defesa. Então, isso também é uma etapa de purificação, pacificação e cor. É bom a gente olhar para isso com cuidado, assim. Então, ele vai seguir no texto, né? Começamos essa análise com a motivação de ultrapassar as nossas conexões kármicas e atingir a liberação de todas as experiências ligadas à nossa dependência a fatores que produzem sofrimento. Ou seja, a nossa dependência a fatores transitórios. Então, é inevitável, sabe? É inevitável que se a gente tiver alguma fixação a alguma dessas paisagens, em alguma dessas bolhas que tem alguma emoção perturbadora de fundo, é inevitável que aquilo vá flutuar. Isso não é uma maldição do Buda. Isso é simplesmente uma contemplação que ele teve, né? Então, daí vamos analisar como é que estamos andando. Vamos exercer o controle de qualidade. Então, muitas pessoas perguntam, né? E aí? Como é que é o controle de qualidade da meditação? O controle de qualidade de meditação é que a pessoa começa a se preocupar menos sobre qual é o controle de qualidade da meditação. Ela começa a diminuir a conexão cárnica dela com algum dos seis reinos e ela passa a querer se dedicar mais e mais e mais na questão de como trazer benefícios verdadeiros, né? Então, não é sobre alguém que vai fazer, vai trilhar o mito do herói e, enfim, vai, enfim, no final encontrar um final feliz. Não é isso, sabe? É simplesmente que Buriti vai se tornando mais claro, assim. E aí é inevitável que esse olhar ele comece a se tornar algo natural, porque por uma questão de escolha a pessoa não vê mais sentido em ficar seguindo as ações não virtuosas e as emoções perturbadoras, sabe? Ela simplesmente olha e diz vai, isso é inútil. Quando os seres estiverem com as patinhas para cima, assim, tipo uma barata quando vai morrer, ela vira assim, fica com as patinhas para cima, assim, todo esse esforço de sustentar o samsara, isso é inútil, isso não ajuda no final. Aliás, a pessoa, ela vai levar uma, um bom tempo para poder ir digerindo aquilo que ficou em aberto, que é o processo de morte, assim. Então, seria bom ela começar a olhar com cuidado para essas conexões que ela tem agora. Esse é o ponto, assim. Por isso que essa etapa é chamada de uma etapa de pacificação, purificação e cura. Aí, ela pode também ser chamada de uma etapa pessoal também. no sentido de que é como a pessoa está se sentindo ali, então, lá, nesses primeiros passos do caminho de oito passos, ela vai se sentir como alguém que está sofrendo, que vai para lá, que vem para cá, que tem uma história pessoal, etc. E está bem. É milagroso que o Buda olhe para isso, que ele entenda que aquilo não é sólido, não é pesado, mas ele, é como se ele brotasse algo por compaixão que vai pegar a pessoa no ponto onde ela está. E essa é a etapa do Bodhisattva, essa é a motivação do Bodhisattva, é ajudar as pessoas a elas trilharem esse caminho de autossuficiência, que enfim é o caminho do Dharma. Esse é o ponto. Então, ele vai dizer, e aí vamos ver que através dessas 60 posições dessa grade, ou seja, isso aqui, vamos poder fazer uma boa filtragem da nossa própria experiência. Vamos poder fazer uma avaliação do nosso karma através desse processo. Então, uma pessoa está começando a descobrir que a liberação dos padrões de sofrimento, do karma e etc., ela não vem por um raciocínio lógico, até porque o raciocínio lógico é impermanente. É isso. Ela vem por um processo de um olhar lúcido. Ouvir passa, investigação. Eu agora paro pelo poder de chamata e agora como minha mente está mais dócil, eu consigo entrar nas experiências sem ser arrastado por elas. É isso, sim. Isso já é um exercício direto de prajna. Direto. Sem muito arrudeio. Aí ele segue no texto. Vocês percebam como essa varredura de fato ou, desculpa, vocês percebam como essa varredura pode, de fato, proporcionar uma alteração. Porque não vamos mais olhar a nossa experiência através desses elementos. Estamos olhando além deles. Estamos percebendo que esses elementos estão automatizados, produzindo complicações dentro de nós. E não só complicações em mente, mas complicações em saúde, que é o corpo, complicações em emoções. Isso é muito importante, sabe? Porque quem vai conseguir reconhecer cada emoção perturbadora e cada ação não virtuosa é esse olhar que está atrás, sempre presente. não é algum olhar das emoções perturbadoras, porque ainda que aquilo surja, aquilo vai ser derrubado por algum momento. Por exemplo, essa foi a pergunta da Rita ontem. A pessoa pode entrar na prática e ela pode ter um tipo de vislumbramento. é como se ela estivesse pegando balões. Aí aqui a prática é começar com os pés no chão. Eu acho, sabe, que seria bom que a gente pudesse introduzir como forma de saudação. A gente cumprimenta as pessoas, aí eu beijei, não é, cara? Aí dá beijinho do lado, beijinho do outro e depois pisa no pé de cada um. Aí pisa, assim, bem forte para a pessoa se tocar que o pé dela está no chão. tipo, alô, você está aqui. E isso começa a deixar a pessoa no presente, no sentido de que ela começa a perceber que o movimento dos seis reinos eles são automatizados e a pessoa está se achando alguém muito especial por isso. Esse é que é o problema. O reino dos deuses ele tem um movimento automatizado. Ele busca sucesso, evita o fracasso. O reino dos semideuses ele busca a vitória, desejo evitar a derrota. O reino humano, desejo e apego. E por aí vai. E as histórias que surgem é simplesmente a luminosidade. Mas o movimento é o mesmo. É duca, né? É como se a gente estivesse olhando a primeira nova verdade. Duca dos seis reinos. Aí o melhor reino seria o reino humano. Porque o reino humano ele define prioridades, ele vê o caminho espiritual e ele vê em permanência. Ele não quer mais ficar perdendo tempo ali dentro. Ele quer seguir. Vamos perceber, seguindo o texto, que estamos dominados por processos desse tipo. E vamos diagnosticar a nossa situação. Ou seja, a pessoa vai precisar ter um tipo de coragem interna. Porque ao invés de ela ficar deixando que aquilo fique debaixo do tapete, ela vai olhar para as situações e começar a contemplar aquilo com cuidado. Quando eu falo com cuidado, é assim, não é uma coisa heroica. Tipo, a pessoa, ela agora se... Se for um rapaz, ela agora vai se vestir de homem de ferro e se for uma jovem vai se vestir de capitã Marvel. E tipo, vamos, agora eu quero ver. Não é assim que funciona. A pessoa, ela vai começar a perceber que a partir desse olhar, dessa análise, em vez de dizermos que são os outros que são horríveis, você é uma pessoa alt, sua careta. Vamos localizar a origem das experiências. Seja de aversão, de medo, de raiva, de carência, seja qual for a emoção. Então, já vamos ter uma grande transformação apenas pelo diagnóstico. Ou seja, é assim, eu preciso reconhecer para poder liberar. Como, por exemplo, a gente deu o exemplo da criança que tem dor de dente. Então, a criança que tem dor de dente, ela só está reativa ali dentro. Daqui a pouco, ela começa a se tornar menos reativa e agora ela começa a dizer, olha, está doendo. Já é um grande avanço, entende? ao invés da pessoa se tornar reativa e sair vomitando uma emoção não virtuosa, ou, desculpa, uma ação não virtuosa nos outros, ela para e ela contempla. Aí, ela vai começar a perceber essa transformação, porque é usual que numa cultura de resultados, a gente ache que a nossa transformação venha por matar um leão por dia, uma coisa meio semideusa, não, meu irmão, a vida é matar o leão por dia, não vem, né? Se viesse, já tenha tudo transformado. Esse é o ponto. Seguindo, ele vai entrar numa parte que é interessante, que fique clara, que é assim, nós vamos ter muitos sonhos, ou seja, vamos revolver o lodo. Isso já é um termo muito legal, porque a gente vai começar a ver que dez ações não virtuosas e seis emoções perturbadoras, isso tem um nomezinho chamado de lodo. Por quê? Porque tu entra no lodo e tu afunda, né? Aí agora, será que a gente consegue ter uma inteligência que consegue entrar no lodo e não afundar? Pois é. Aí tem. Essa é a inteligência de Bodhichitta, né? Que é o nascimento no lódus. Então, e onde estivermos, aquele lodo vai estar em movimento, porque vamos estar no meio do processo. Ou seja, a pessoa está assim, não, porque agora eu vou para o Tibete e tudo vai ficar pacificado, eu vou encontrar o Dalai Lama e tudo vai ficar bem. Na verdade, eu vou agora para o Canadá e vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso. Aí a pessoa, ela vai descobrindo que ela vai andando nos lugares e ela vai descobrindo a primeira nova verdade em outras línguas. é isso assim. Aí ela vai dizer, ela vai dizer, no Canadá, ela vai dizer, oh, I'm suffering. Em tibetano, ela vai dizer que também está sofrendo. Em Portugal, também. Em italiano, ela ainda vai aprender a fazer a mãozinha para dizer que está sofrendo. Vê? Que maravilha. E ela vai ver que duka é duka. É universal, né? Então, ele vai seguir. os nossos apegos, todas as nossas complicações, vão brotar através dessa varredura. Então, é assim, ó. Pode acontecer da pessoa começar a praticar e ela começar a gerar apego à meditação chamata num estado particular de tranquilidade. Aí daqui a pouco ela fica com essa cara, assim, porque alguma coisa começa a tremer dentro, assim, e alguma coisa começa a surgir, do tipo uma aflição e ou algo do tipo. Então, ela não está fazendo a prática errada, entende? Ela está fazendo a prática certa. Esse é o ponto, assim. Porque é como o Dujo Limpa vai dizer, tem a mente usual. por hora ela está em movimento, por hora ela está em quietude. Entre o movimento e a quietude, tem uma consciência atrás que tem consciência desse processo, a consciência auto-reflexiva. E aí, nessa etapa onde a gente está, a gente só está no reconhecimento de ação não virtuosa e emoções. mas depois isso vai se tornando mais e mais e mais profundo. Então, está bem. A questão agora é que ela tem o olho do Dharma. Esse é o diferencial. Então, por exemplo, a pessoa pode assistir filme, tomar banho, comer pizza de pepperoni, tomar café. Então, ela vai convidando as experiências do dia a dia como uma prática de reconhecimento da lucidez. Numa linguagem do budismo Vajrayana, é como se ela fosse aprendendo o significado mais profundo de oferenda de Tzogi. Porque ao invés de ela andar nos lugares por não gosto, não gosto. Como eu do Sassarão, eu gosto, não gosto. Aí a pessoa vai até o chão assim. Ao invés de ela andar assim, ela está andando com o olho do Dharma. E o olho do Dharma sabe o que fazer. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Só que esse fazer, ele não é um fazer dentro das bolhas. É um fazer lúcido. Como, por exemplo, a gente não inclui isso. Mas, nas situações, você escolher não responder, isso é um modo de ação. Então, a gente está simplesmente redescobrindo essa capacidade de reconhecer esse olhar lúcido que está além do pensar e do não pensar, do fazer e do não fazer. porque a mente dual opera por extremos. Ou ela vai para um lado de cá ou para o lado de lá. Ou ela vai para um inglismo ou para um eternalismo. Pronto. É só isso que ela sabe fazer. Então, vamos dizer, vamos ter condições de dizer que uma determinada experiência vem por orgulho ou por inveja ou por medo e não pelo outro propriamente. Então, isso é muito importante. Porque, até uma citação famosa do lama o outro vem e nos perturba. Daqui a pouco ele vai embora. A gente fica ali nadando borboleira no lodo e agora a pessoa diz o que é isso que está brotando? Agora, ela agradece. Porque, nem sempre a pessoa consegue ver o lodo num movimento pacífico que seria pela meditação. Às vezes, ela precisa das situações para que ele possa aflorar. é isso. E aí, é um super salto a pessoa descobrir que, por exemplo, ela está começando a encontrar a sua verdadeira face. Isso é muito bonito, sabe? A gente deveria fazer prostração em poder encontrar com esse tipo de fala que é conseguir encontrar a nossa verdadeira face no mundo que é a natureza de Buda. então, em vez de olhar o mundo como separado, começamos a olhar o mundo como inseparável de nós, de forma real. Ou seja, a pessoa agora vai incluir o lugar de onde ela está olhando. Não é assim, o mundo é externo, sólido, fixo e... não é. Ela agora vai começar a descobrir que o lugar de onde ela está olhando interfere na forma como ela se relaciona com o mundo. Isso é uma super vantagem, que ele vai seguir no texto, na página 20. Mais adiante, quando transformarmos as nossas emoções, ou seja, essa etapa que a gente está ultrapassando, vamos transformar a nossa experiência de mundo. Esse é outro termo técnico, assim, que a gente deveria tatuar. Vocês falem com a Emily, ela vai ajudar vocês, assim. Ou seja, vamos transformar a nossa experiência de mundo. Essa transformação da experiência de mundo altera os ventos internos, as energias internas, e alterando os ventos a nossa saúde muda, ou seja, os cinco elementos. Podemos, por exemplo, nos curar com doenças complexas. Eu não vou dizer que vamos viver para sempre, isso é o Lama falando, e nunca vamos adoecer, porque nós temos carmas inevitáveis. Por exemplo, temos um corpo e esse corpo tem o seu próprio carmo, e então as doenças vão surgir, mas há uma menor possibilidade de surgirem os desequilíbrios, porque eliminamos parte das fontes que geram esse desequilíbrio. Mesmo os acidentes vão se reduzir. Por quê? Porque parte da perturbação dos nossos ventos distrai a nossa mente, a nossa atenção. Eu tenho uma experiência bem boa para compartilhar disso, porque eu tenho um rinite, tenho uma alergia, um bocado de coisa, um bocado de nome complexo, parece doença de rico. E aí eu fui fazer um retiro. No meio do retiro, aquilo começou a ficar sufocante. Eu fui para o reino dos infernos, porque as almofadas e os abutons estavam cheios de ácaros. Então aquilo é muito insuportável, aquilo era muito insuportável. aí eu começo a ter falta de ar. Reino dos infernos, direto assim, para simplificar. Aí num desses retiros eu fiquei parado contemplando a mente que se estreitava naquilo. Então no começo era um pouco duro assim, de eu sustentar esse olhar frente a essa mente que sustentava a aversão à aquela situação. Aí, daqui a pouco eu fui vendo que eu conseguia ficar, não por muito tempo, mas eu conseguia ficar em retiro mesmo com a alergia surgindo. Aí isso foi um super salto assim, porque daqui a pouco eu olhei de novo, olhei de novo, olhei de novo, olhei de novo, aí agora eu estou chamando a alergia para tomar um chá comigo quando eu vou fazer retiro assim. Porque não é que ela suje, não é que ela não suje, mas a forma como eu me relaciono com ela, mudou. Aí aquilo foi muito bom, porque antes eu simplesmente ia agir de modo reativo, que é tipo, eita porra, tem que ir, a pessoa é como se ela estivesse se afogando. Aí agora ela descobre que é assim, quando o karma surge, não é porque ela está dentro que ela se afoga, é simplesmente que como ela não sabe o que fazer e ela quer se livrar daquilo o mais rápido possível, ela começa a se estabanar ali dentro. E é justamente por isso que ela vai começando a se afogar. Esse é o ponto. Também ele vai deixar claro que os acidentes domésticos e na vida diária eles vão se reduzindo porque a nossa atenção ela melhora, porque o nosso lung não está tão perturbado, não tem um filtro de uma emoção perturbadora ali. Então essa análise pode ser ampliada ainda mais. Essa meditação pode se tornar mais complexa. Então seria uma boa coisa a pessoa poder praticar shamata depois que ela termina uma sessão de shamata ela entra nesse quadro de reconhecimento das emoções. Uma boa coisa. Então, por exemplo, podemos localizar se já temos efeitos kármicos devido a essas ações. ou seja, num primeiro momento localizamos o impulso de ação, mas podemos ver se já realizamos as ações de forma completa ou se estamos planejando as ações ou se estamos apenas aspirando. Isso é uma boa coisa. Isso vai introduzir o aspecto de paisagem, mente, energia e corpo. Por exemplo, a pessoa não pode se dar conta, mas quando a paisagem se introduz a energia dela já muda. Pois é, a energia muda. Aí, outra coisa também, ela pode não se dar conta, mas o processo de raciocínio de ir para cá ou ir para lá, o processo de pensar, por exemplo, ele pertence ao samsara, entende? O processo de pensar no sentido de querer chegar a uma conclusão, isso é 12 eros, direto assim, direto. a galera percebe aquilo e ela não nega, mas ela está super presente e acompanhando aquele processo e ela percebe a liberdade também de poder fazer de uma forma e de outra e de outra e de outra e de outra. Então, tanto faz o que vai ser feito, entende? O ponto é onde é que está o teu refúgio frente ao que está aparecendo. Esse é o ponto, assim. Agora, assim, quando eu digo tanto faz, não é assim, agora eu vou fazer tudo e vou tirar a roupa e vou sair, não é assim. É tipo assim, tem uma boritita por trás, né? Então, boritita pesa o que é que vai ser feito, o que é que não vai ser feito, etc. Esse olhar lúcido, ele olha para a coisa e faz o que precisa fazer. Esse é o ponto. Mas aqui, o que ele está querendo dizer é que, assim, durante as situações no dia a dia, você começa a ver como se fosse um delay, assim, um slow motion desse desdobramento. Começa a perceber o orgulho surgindo, começa a perceber a mente do orgulho operando ali dentro, começa a perceber a energia, começa a perceber o corpo, assim, meio imperador, imperatriz, assim, dos deuses, assim, e aí começa a relaxar no meio daquilo. Começa a simplesmente recuar das histórias e perceber orgulho, mas isso solta. soltar, eu acho interessante esse termo, porque, na verdade, é não se fixar, porque o movimento já é solto. Por quê? Porque ele surge e daqui a pouco ele... A própria dispersão da mente, ele já é um exercício natural, da própria liberdade natural da mente, de poder fazer de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro. A questão, o reconhecimento desse processo. Esse é o diferencial. E aqui não tem só um lero-lero, a que tem a questão de como fazer isso acontecer. Então, seguindo o texto, nós podemos tomar essa grade mais ampla. Seria como uma psicanálise budista. Seria como uma psicologia budista, no sentido de que a psicologia, ela introduz o mundo interno da pessoa. Ela vai dizer como você está? Você está sentindo o quê? Você está bem? Isso não é tipo resolva. E aí? Entregou um relatório? Não sei o quê. Não sei o que lá. Vai lá. Não é isso, né? Então, um processo de varredura. Mas é importante lembrar que aqui não tem alguém culpado. Não há um ser dentro disso. E nem há necessidade de explicações justificativas, formas causais de explicar qualquer ação, um impulso de ação. Isso é um super salto. porque na perspectiva de samsara, você vai sempre ser demandado por algo. Aí fica parecendo que você virou um tabacudo. Que você não quer mais entrar nessas situações, não é uma pessoa careta, blá, blá, blá. Mas é que é assim, você vai percebendo que as explicações, as justificativas e as formas causais de explicar qualquer ação ou impulso, isso é seis reinos, entende? Por exemplo, você pode olhar, você pode pegar qualquer coisa, tipo uma garrafa, aí você pede para cada um descrever a garrafa. A garrafa vai ser descrita pelo reino onde a pessoa está. É só isso. Aí você vai vendo que não é que não seja útil as explicações, mas as explicações são meios hábitos. Elas não são a realidade final. E aí aqui a gente já está treinando direto um olhar de praxe na paramita, no sentido de que o quê? A gente está treinando a capacidade de reconhecer a realidade de forma não fabricada. Porque cada reino ele vai ver de um determinado modo e vai defender aquilo como sendo sólido, né? Aqui não. Aqui nós não precisamos das explicações. A gente simplesmente precisa perceber se aquilo está presente ou não. É muito direto, entende? Esse é o método de Guru Rinpoche. É pointed out. Não é assim, não. É assim, direto. Pá! Ou seja, veja. É o método de tipo apontar direto a experiência. Quando tu aponta direto a experiência, aí a pessoa olha e ela reconhece. Quando ela reconhece, ela passa a operar a partir daquilo. É muito direto assim. Então, por exemplo, na prática, como é que é isso? A gente pode dizer que seria assim. Não é assim, mas a gente vai dizer que é. A pessoa, ela recua um pouco para essa posição de chamata e em seguida ela faz assim e aciona esse olhar que vai vendo, por exemplo, qual o reino que ela está, qual o reino que o outro está ou se tem compaixão brotando, se não tem. Esse é o ponto. assim. Então, temos liberdade da mente e então vamos ultrapassar as dificuldades pela liberdade porque podemos agir daquela forma ou não. Então, vamos decidir por não fazer. É óbvio, entende? Se a pessoa, ela viu que quais são as consequências do orgulho, quais são as consequências da inveja, quais são as consequências do desejo e apego, etc., ela não vai querer seguir aquilo. Depois, o que é que vai acontecer? Temos um outro roteiro que pode surgir das ações positivas. Esse aqui é só spoiler. Esse aqui é o que vai acontecer depois. Eu não vou comentar hoje. Então, olhamos uma por uma e isso é o pensar. Ou seja, vamos olhar cada uma das ações virtuais, depois olhar cada uma das sabedorias e isso seria o pensar. Ou seja, você está olhando para aquilo e está vendo como é que aquilo está reverberando contigo. Na verdade, eu gosto de uma citação do Trungpa que é tipo assim, quando a gente entra em contato com o Dharma, a gente está vendo como é que seria a gente entrando em contato com o Buda que a gente já tem. Então, aquilo é como se fosse uma DR com o Buda. assim, assim, então, olhamos uma por uma. Isso é o pensar. E podemos, por exemplo, tomar a compaixão. Depois, vasculhamos se temos algum ser, olha lá, ou alguma situação onde efetivamente praticamos compaixão, no sentido de como o Buda nos explica. E aí, descobrimos que eventualmente sim ou eventualmente não. Tanto faz. as duas coisas são muito importantes. Ou seja, a pessoa não vai ficar se vangloriando, tipo, eita, hoje eu pratiquei dez ações de compaixão. Não é, né? Então, assim, eita, oh, meu Deus, mulher, quero te contar um negócio, mulher, hoje não deu para praticar compaixão com aquele ser. Af Maria. Não é isso, então. Aí, e aí descobrimos que eventualmente sim ou eventualmente não e tanto faz as duas coisas, pois elas são importantes. no meio desse processo podemos descobrir áreas onde gostaríamos de praticar e não estamos conseguindo. Isso é bonito, sabe? Porque a prática vem daí, vem dessa humildade de olhar, 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 e olhar e reconhecer que não está conseguindo. Aí a pessoa, ela refaz os votos e segue de novo, de novo, de novo, porque não tem outra coisa para fazer, né? descobrimos áreas de grande dificuldade em que essa transformação para a compaixão seria efetiva. A quinta etapa é uma etapa muito importante, porque vamos substituir o impulso das ações negativas pela ação, pela lucidez das ações positivas. A pessoa, ela está fazendo essa transição, né? Está aqui e está querendo vir para cá. Aí ela vai fazendo essa gangorra aqui. Aí no centro aqui, quem é que está no centro da gangorra? Shamata, né? Eu diria até mais, Buritita. Porque Shamata vai te permitir sair de um lado para o outro. Tá, mas isso aqui se não tiver Buritita, isso vai ficar uma coisa falsa, entende? Vai parecer uma pessoa namastê, vocês entendem uma pessoa namastê? Matidão, matiluz. Mas por dentro aquilo não está transformado assim. ela só tem a mente copiada, o que é muito fácil fazer, né? O Guru Rinpoche ia dizer, em tempos futuros, uma a cada dez pessoas vai acessar o professor do Dharma, que a pessoa só leu, não treinou, e as pessoas vão estar muito confusas e carentes e vão venerar essa pessoa como se fosse uma grande coisa. Aí é melhor que a gente reconheça quais são os pontos de lodo, seja honesto conosco, e brote essa humildade, sabe? que o Tiago Rinpoche enfatizava, quando tu começa a praticar e começa a surgir Bodhita, é natural que tu olhe para as pessoas e tu comece a contemplar o sofrimento delas, assim, e tu tem uma energia de querer ir lá tentar ajudar, sabe? Então, não é sobre o que fazer ou se aquilo está certo ou errado, que aquilo também depende da estrutura kármica de como o outro vai receber, mas é se está brotando de um coração honesto e aberto, sabe? Esse é o ponto, assim. E isso vem por Boritita. Então, essa é a prática, assim. Aí a gente segue nos comentários, segue no grupo de zap e aos cuidados de Maharaja até a próxima quinta. É isso. Valeu, pessoal. Vamos contar com vocês no caminho. Tchau.